Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer dá posse hoje a novos ministros. Vamos voltar a conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações lá do Palácio do Planalto para a gente. Oi, João Pedro. Olha, André, exatamente. A gente lembra que ontem o governo havia anunciado a criação de dois novos ministérios, a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério dos Direitos Humanos, além da ampliação das atribuições da pasta da Justiça, que agora passa a se chamar Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Essas mudanças já foram efetivadas, portanto, com publicações no Diário Oficial da União dessa sexta-feira. Então, daqui a pouco, o presidente Michel Temer dá posse aos novos ministros em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. A gente pode ver que a movimentação aqui no Palácio do Planalto já é grande, na entrada aqui do Salão Oeste, onde acontece essa cerimônia. Muitos convidados, autoridades, imprensa já chegaram por aqui. Essa cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã. Portanto, deve começar daqui a pouco, a qualquer momento aqui no Palácio do Planalto. A TVNBR transmite ao vivo essa cerimônia. Então, durante essa solenidade, o presidente Michel Temer dá posse à Moreira Franco à frente da recém-criada Secretaria-Geral da Presidência da República. Moreira Franco já comandava o programa de parcerias de investimentos do governo federal, responsável pelas concessões de serviços públicos à iniciativa privada. Ele continuará comandando esse programa de concessões, mas a Secretaria-Geral também vai abrigar as secretarias de comunicação, de administração e também o cerimonial da Presidência da República. À frente do novo Ministério dos Direitos Humanos, fica a atual secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiz Linda Valoá. Ela, que é a primeira magistrada negra do Brasil, ela vai ser responsável, portanto, pelas políticas de promoção e de defesa dos direitos humanos e também, claro, dos direitos das minorias, das pessoas com deficiência, dos idosos e também da criança e do adolescente, entre outras políticas nessa área. O deputado federal Antônio Embaçaí assume, daqui a pouco, então, a Secretaria de Governo da Presidência da República. Esse cargo também tem status de ministério, assim como a Secretaria-Geral da Presidência e a Secretaria de Governo é responsável, portanto, pela articulação política do Governo Federal, por conduzir o diálogo do Governo Federal, do Poder Executivo, com o Legislativo, com o Congresso Nacional. Já Alexandre de Moraes, que já comanda atualmente, comanda atualmente a pasta da Justiça, ele passa a ser, portanto, o novo ministro da Justiça e da Segurança Pública. Bom, essa cerimônia, como eu falei, está marcada para as 11 horas da manhã, portanto, deve começar daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto. A TV NBR transmite tudo ao vivo. E, bom, mudando um pouco de assunto, viu, Leandro? O presidente Michel Temer, ele concedeu uma entrevista ao jornal britânico Financial Times. Nessa entrevista, Michel Temer afirma que o Brasil já está saindo da recessão. O presidente disse que as reformas e também as medidas de estímulo à economia já estão dando resultado. Isso ao citar, por exemplo, a reforma da Previdência, o teto dos gastos públicos e medidas de estímulo, como a liberação de saques de contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Segundo o presidente, as medidas, então, já estão dando resultado e conduzem o país com destino à retomada do crescimento econômico. Leandro, volto com você. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. O João Pedro vai continuar no Palácio do Planalto acompanhando a cerimônia de posse. E a gente ainda vai continuar falando do presidente Michel Temer, que ontem esteve em São Paulo para prestar solidariedade ao ex-presidente Lula. Médicos que cuidam da ex-primeira-dama, a dona Marisa Letícia, fazem hoje os últimos exames para constatar se, de fato, houve morte cerebral. O presidente Michel Temer chegou aqui ao Hospital Sírio-Limanês, na região central de São Paulo, pouco antes das 11 da noite. Acompanhado pelo ex-presidente José Sarney, ele seguiu direto para uma sala reservada, onde encontrou o ex-presidente Lula e prestou condolências numa conversa que durou cerca de 10 minutos. Na comitiva, também estavam o presidente eleito do Senado, Eunice Oliveira, e os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, das Relações Exteriores, José Serra e Hélder Barbalho, da Integração Nacional. De São Paulo, José Luiz Filho. E ontem o presidente Michel Temer enviou mensagem ao Congresso Nacional que foi lida durante a abertura do ano legislativo. O deputado Rodrigo Maia, eleito presidente da Câmara, disse que nos próximos dois anos a Casa deve votar reformas importantes para o país. A mensagem do presidente Michel Temer foi entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e lida pelo senador Gladson Cameli. O presidente afirmou que o Brasil precisa superar as crises econômicas, social e política, que resultaram na retração do Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, e em milhões de desempregados. O presidente apresentou ainda um balanço das medidas adotadas ano passado e que, segundo ele, estão ajudando a pôr o país nos trilhos, como a criação de um teto para os gastos públicos, a lei de responsabilidade das estatais e a nova lei do pré-sal. O presidente destacou ainda a valorização do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e o aumento do orçamento da saúde. O presidente Michel Temer afirmou que o Brasil precisa enfrentar as grandes reformas para restaurar a credibilidade, atrair investimentos e gerar empregos. O presidente citou como prioridades a reforma na Previdência Social e a atualização das leis trabalhistas, já enviadas pelo governo ao Congresso Nacional. O presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que pretende instalar já na semana que vem as comissões especiais que vão analisar as mudanças na Previdência e nas leis trabalhistas. Nós vamos avançar na votação dessas matérias. Nós entendemos que a Câmara precisa ser protagonista nesse processo, precisa efetivamente avançar nessas votações e em tantas outras, fazer discussão do Pacto Federativo e nós precisamos terminar 2018 com a certeza que a Câmara dos Deputados é uma Câmara que comanda a reforma do Estado brasileiro. É uma Câmara reformista. Bom, e nós ficamos por aqui. Bom, e nós ficamos por aqui.